Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, percebi que cê é sequela, se você beijar um sapo não vira príncipe, cê morre de salmonela Mas eu não tô pra precisar de sapo, ô porra nenhuma que te assusta Até porque você sabe que eu erro meu nome, não preciso de sapo, nem preciso de nenhum homem É, mas eu falei disso, na moral, eu só vim te mostrar o que é a vida real Porque a minha rima é boa, não é a rainha que usa Ah, foda-se, usa a coroa Não usa a coroa, mas a minha usa Por isso que quando eu tô no rap a gente abusa Porque cê tem que entender que eu vou subir Nem que eu precise chegar aqui e te diminuir E aí, muito barulho para o primeiro round Boa, boa, quem achou que foi superior MC Japa, barulho, mão pra cima MC Gnomo, barulho, mão pra cima Favela Japão, a zero, tudo que vai Solta o beat Danzinho Vai lá, o BH E aí, BH, cola, e aí, BH Veja lá o camão pra cima Vem o camão pra cima Vem o camão pra cima Vem, vai assim, ó Vem, vai assim, ó Se tu agrede mulher tu vai apanhar pra minha ganha A favela chora o quê? Sangue! Se tu agrede mulher tu vai morrer pra minha ganha Que a favela quer o quê? Sangue! Oh! Oh! Só tem cara sem parar Só tem cara sem parar Vou, 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 vou! É, eu tô pra tirar todos Mas os que apareçam na minha vida Sei que muitos tentaram me enfrentar não são poucos É porque eu sou sempre nativa É porque eu colo e aniquila Daquilo mesmo do que tu sente Do que que você vai fazer da vida Já me perguntaram É por isso que você entra em choque Minha mãe perguntou isso há muitos anos Atrás eu falei hip hop Você não acredita? Só que aqui eu busco um tesouro Ela não acreditava Voltei com os plaqueros dentro do bolso Dentro do bolso você faz seu esforço Por isso na base não paga de fusão Realmente ela não acreditou Mas o hip hop te estendeu a mão Sabe que volta desconta Por isso na base você não volta Se ela te entendeu a mão Você tem que estender sua mão de volta Não adianta cê ganhar do rap E não devolver pra ele mesmo Porque na base senão cê sai frita Igualmente um torresmo Cê tá entendendo por isso meu mano Chegue na batela e se assemelhe O hip hop fez por você Caca de volta e passa por ele Eu que passo por ele Sabe porque que eu sou tanto aço? A diferença é que eu dou a mão Mas muitos faceiros tão queiram no braço Mas se não dá Sabe que eu venho pra ajudar Infelizmente cê tem que entender Que aqui eu venho com a verdade Cê tem que pensar É, eles tão querendo o braço Mas eu fui mais eficaz Quem quer o braço eu cortei o braço E aí eles não tão me pedindo mais É, essa é a diferença De quem só fica nas palavras E quem tem atitude Não se ilude Não manda umas rimas macabras Não manda umas rimas macabras Tudo bem você sabe que eu tenho meu ato Ele cê me dá a mão Muitas vezes me puxou pro buraco É por isso que eu vou sozinha Isso daqui do caminho ao fim É porque é só eu por você Na verdade é só eu por mim Pode jogar no buraco Porque agora eu vou interpretar Lá no buraco eu achei os demônios Eu que tirei a Samara de lá Cê tá entendendo parceiro? Esse é seu fim Por isso na batalha eu chegar sim Porque se eu cheguei no fundo do poço Foi lá que eu construí um trampolim Eu construí o meu para subir Sabe porque que eu faço? E faço meu renovo? É que muitas vezes eu tava no fundo do poço Na corda querendo amarrar no pescoço Só que é por isso que eu faço a diferença Para subir no topo Subir no topo, cê tá na corda Mas aqui você não balança Porque corda em inglês é rope E eu que te trouxe essa esperança As mesmas palavras, simples e diferente Por isso que agora faz uma prece Na verdade você se sente a sóis Ou na base tá pedindo um S.O.S. Terceiro 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 Vamos assim ó Lei do Birubiru segundo Quem que é terceiro grita E ainda Segura 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 Bora lá! Barulho para o segundo order! Quem achou que MC Gnomo foi superior? Barulho e mão pra cima! Quem achou que MC Japan foi superior? Barulho e mão pra cima! Pra que que vocês faz isso aí? Mas aí, Guilomão brabo, tava defendendo o título, moleque é relíquia. Muito barulho para MC Gnomo! Bora pra medida!